Isso não é uma disputa Isso não é uma disputa Estou lhe expulsando do meu coração Assuma consequência Bem fiel Agora ele vem trazer o papel Daqui um tempo você... Aí você é ele que vai enganar Você não vai mudar Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Desculpei faz um ano que eu tenho Pantorão não tá vizinho Hoje a passa vai acabar E não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No começo da vida achando tanto que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele não vai entrar Mas com outra intenção Mas em rumo você é um pobre som E será que agora ela aguenta essa barra solzinha? Sem saber de tudo Se liga com a padroninha Você primeiro que não vale nada Estou te entregando Pus a mala lá fora e ela acabou chorando Essa competição de amor Você viu pra machucar Na sua mão agora você vai cuidar Seu traído Me faça isso, por favor Está ao vivo gravando o CDG Ei fiel Quero ver você morar Baixa esse CD no suamusica.com E também no canal do Roderick no Youtube Ai que estourado Ei fiel Agora ele vem trazer o papel Daqui um tempo você vai se acostumar Daí vai ser a ele que vai enganar Ei fiel Quero ver você morar no motel A pisadinha vai dançar Do meu R.E. tá aqui Essa coisa dessa traição Ei fiel Agora ele vem trazer o papel Daqui um tempo você vai se acostumar Daí vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Você é Robertinho da pisada É a pisadinha vai dançar Lua do R.E. tá aqui Ei fiel Ei fiel Ei fiel Amém.